Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com você é o David Jones e hoje é mais um episódio de um vagabundo, de vagabundo é foda, maluco. Presta atenção, recentemente tá rolando um e-mail, começou acho que há uma semana atrás, tá rolando um e-mail pra geral aí, eu não recebi, eu acho que tá mais pros Estados Unidos, falando um e-mail assim, você foi convidado para participar do beta de GTA V pra PC e você tem que baixar um arquivo e fazer o seu que? Olha só, na minha cara, pelo amor de Deus galera, você não pode acreditar numa coisa dessa, certo? Muita gente já caiu, principalmente gente desadvisada que não está tão acostumado com internet assim e tá, porque vagabundo tá desesperado por qualquer coisa sobre GTA V pra PC, ok? Então, vamos conversar aqui sobre esse tipo de coisa. Muitos rumores e muito blá 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 sai por aí sobre GTA no PC, DLC de GTA e tal, galera, não acreditem absolutamente nada, 99% das vezes é tudo mentira, é tudo que alguém fez, fala, achei um arquivo escrito não sei o que, mentira fez, tá entendendo? Arquivo de áudio, só que mentira também foi feito, isso acontece há muito tempo, só pra vocês terem uma ideia, quando saiu o GTA, na primeira semana, na primeira semana que saiu o GTA Online, que liberou o GTA Online, já tinha gente fazendo vídeo falando que tinha vazado as heists, na primeira semana e desde então toda hora tem vídeo, vai acabar, vamos falar, vazaram as heists, vai ter as heists, as heists são os grandes roubos, toda hora e não, até agora não aconteceu, como é que vocês acreditam nesse tipo de coisa, cara? Só acreditem quando a Rockstar falar, não adianta ficar com especulação, sabe? Pra quê? Pra quê? Não adianta, e agora a mesma coisa é isso, GTA 5 pra PC não existe, ok? Não tem beta, não tem nada, até uma confirmação real da Rockstar não tem nada, nunca acredite em e-mails que mandam você baixar coisa tentando se seduzir desse jeito, não acredite nisso, alguém recebeu isso? É porque eu acho que só rolou isso nos Estados Unidos, mas alguém recebeu esse e-mail? Alguém conhece alguém que recebeu e caiu nessa? Porque eu conheço muita gente que cai nessas coisas, sabe? Acaba clicando no seu que, estala a porra do vírus no computador, não entrem nessa, sabe? Confiem no filtro do seu e-mail, sabe? Leia os e-mails, não vá direto, ah, meu Deus, a gente tá assinando pra PC, aperta lá, não façam isso, tá certo? Vamos abrir o olho, vamos ser mais críticos com as coisas, não vamos acreditar em tudo que qualquer um fala, cara, não vamos acreditar, sabe? A quantidade de coisa na internet que pula, falando, ah, o hacker achou não sei o que, que hacker o que, cara? Para, para, não vamos ser enganados, deixem de ser enganados, cara, sabe? Não sejam enganados, acreditem naquilo que é real, e GTA tem isso com GTA, né, cara? Não é tão comum isso com os outros jogos, mas tudo bem, porque GTA é uma coisa muito absurda, tem um conteúdo muito maior do que qualquer outra coisa e tal, tudo bem, mas não caiam nisso, certo? Cuidado com esses e-mails que vocês recebem, cuidado com o link que te mandam, ó, GTA 5 pra PC, cuidado com torrentes, entendeu? Cuidado, eu sei que todo mundo que baixa torrente em sites tipo Pirate Bay e outros sites, confiam lá, mas eu não tenho que confiar, vocês têm que saber a realidade, tem um monte de torrente pirata, pirata no Pirate Bay, tipo, que são vírus, porque o Pirate Bay é um troço muito global, todo mundo pode estar lá, então pode ser qualquer coisa, saibam que vocês estão baixando, tomem muito cuidado, tá certo? Não tem GTA 5 pra PC, infelizmente, ainda, ainda, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, mas não tem ainda, então, é, fiquem ligados, se tiver qualquer coisa real, eu vou falar pra vocês, e vamos que vamos, né, o que vocês acham disso? Comenta aqui embaixo, cara, vagabundo é foda, né, cara, os caras, GTA 5 pra PC beta, filha da puta, cara, filha da puta, galera, comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso, muito obrigado a todo mundo que assistiu, não esqueça de seguir no Facebook e no Twitter pra não perder os vídeos, são vídeos novos todos os dias, seis vídeos todo dia, clica no gostei, adicione os vídeos favoritos, se você gostou, muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera, até a próxima com mais um vídeo, valeu!